O Monty Oil Market Report, divulgado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, indicou que a produção petrolífera nacional no mês de fevereiro foi de 1,457 milhões de barris por dia, um aumento de 22 mil barris face à produção diária do mês anterior. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o Índice de Preços no Consumidor Nacional, referente ao mês de fevereiro deste ano, registou uma variação mensal de 1,04%, o que compara com os 1,14% do mês anterior. Em termos homólogos, a variação foi de 17,96%, inferior aos 18,22% de janeiro de 2018. O Governo veio avançar para a privatização da Ensa Seguros de Angola e a companhia sul-africana SunLam manifestou uma intenção de aquisição. Segundo fontes da Comissão do Mercado de Capitais, a privatização da seguradora está a ser analisada, mas ainda não existe um cronograma definido nem uma decisão sobre o modelo de venda da companhia, em bolsa ou por concurso. A taxa de câmbio média do Quansa registrou uma variação, situando-se nos 315,606 para o dólar e nos 356,919 para o euro. Os preços do petróleo terminaram sem tendência definida. O Brent, transacionado em Londres, caiu 0,47% para 67,23 dólares por barril. O Departamento do Comércio informou que o agregado de novos imóveis vendidos nos Estados Unidos da América caiu 6,9% entre dezembro e janeiro, para 607 mil unidades, a maior queda em três meses. O número foi inferior ao antecipado pelos economistas, que esperavam vendas de 622 mil unidades. As bolsas norte-americanas encerraram com resultados mistos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.